De dois menininhos desse tamanho Tu vai encontrar aqui agora Chega pra cá o Gui Campeiro e o Aleph Por favor Aê, meu Deus do céu Vem, tudo bom? Vem, Capixurigão Beleza? Quantos anos você tem? Vamos mandar aí telefone no livro Quantos anos você tem? Tenho 11 E você? Eu tenho 11 Senta o pau aí com vocês que não tem problema Bom, 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 bom Come on Simbora, simbora, simbora Eu quero que risque meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone, não me diga em paz Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu médio Todos os seus amores vão te satisfaz Transpeito Transpeito por as suas famílias Por mais nos treinando o seu pai na sua agenda Mas vê do que sempre me diz Transpeito por a sua aposta Quando você não se sentia feliz Por isso vai me decidir O teu tempo é de volta e volta Você vai ficar mais bem De volta e volta, não pode ser Vai de novo! O teu tempo é de volta, não sente o seu braço Não sei o seu palhaço, mas dê o que sempre quis Não sei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso vai me decidir O teu tempo é de volta O teu tempo é de volta, não pode ser Vai de novo! O teu tempo é de volta 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 Muito obrigado a esse dos Parabéns Minha vida é muito mais sustentável Vocês me deixam uma vez E nunca desisto de um só Tenha pedido a sempre a paz Uma sorte de mal para os militares Terceito E agora não vocês vão acabar Que medo Vamos acabar Bora Obrigado.